Transcrição e Legendas Pedro Negri Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim... Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, elícia, assim você me mata